E aí, salve, salve galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje eu trago pra vocês um vídeo bem rápido, conferindo aqui essas imagens aqui que vocês estão vendo, né? Ontem saiu novas imagens aqui do pick-up, né? Da nova atualização 1.0.3, como diz o Jado. E eu prometi que eu ia fazer um vídeo aqui, analisando essas imagens aqui. E cá estamos nós, vamos analisar as 5 novas imagens que saiu pra gente ver se a gente encontra algum spoiler, algum detalhe importante aqui, tá? E bom, é muito importante que você já vai ir deixando o like, que me ajuda muito. Se inscrevendo no canal pra enxergar os 17 mil inscritos e ativando o sino das notificações pra você não perder mais nenhum vídeo, beleza? Bom pessoal, sem muita enrolação, vamos analisar isso daqui, né? É um vídeo rápido, então vamos lá, né? Estamos aqui na primeira imagem, não tem muita coisa de detalhe não, né? Temos aqui a estrada, temos aqui os botões, né? Temos aqui a textura da grama, das árvores, temos o pôr do sol, que finalmente vamos ter um pôr do sol nesse jogo, porque antigamente a gente não tinha, era simplesmente um dia e acabou. Não tinha sol, não tinha nuvem, não tinha nada, então agora tá muito mais bonito, né? Como a gente pode ver, o jogador tá aqui no começo do mapa, né? Onde a gente começa a nossa casa, olha só o mapa ali. Normal, vamos passar pra próxima. Aqui a gente já pode ver um pouco mais de detalhes, né? Que a gente tem o sol aqui, né? Aqui o jogador tá um pouco mais adiante da casa e uma coisa que eu tô estranhando é que a ponta da casa fica ali bem no começo, cara. Aí o jogador andou um pouco e já chegou em uma outra construção que parece ser alguma coisa mais diferente. Eu não sei o que isso aqui é, mas deve ser alguma construção, alguma casa, algum prédio, alguma coisa. Eu não sei. No fundo a gente pode perceber agora que a gente vai tendo montanhas. Temos aqui textura das árvores novas. Temos aqui essa construção que eu não sei o que que é, mas deve ser alguma casa, alguma coisa assim do tipo, né? Temos aqui a grama, a vegetação. Boa, né? Temos aqui a nova versão aqui da motinha, que finalmente chegou no jogo, né? Já saiu a atualização faz bastante tempo. Inclusive já até trouxe vídeo. E tá aí, ó. Tá aqui, não mudou muita coisa não. A terceira imagem, a gente tem aqui alguns detalhes importantes, como agora o fogão vai se funcionar, possivelmente, né? Temos um fogão mais detalhado aqui. Finalmente temos uma pia na cozinha, né? Temos uma panela ali também, talvez vai ser pra gente fazer comida, não sei, né? O bife do Minecraft ainda continua ali. Temos um pouco da picape ali no fundo, de como que vai ser. Eu tô estranhando que acho que a gente vai ter peças novas pra ela. Não sei, possivelmente. E basicamente a cozinha é simples, não tem muita coisa, né? Aqui temos aqui a imagem de noite, né? Onde o jogador passa pela ponte. E pelo que eu consigo ver, parece que o jadu mudou um pouco da ponte, né? A ponte tá um pouco mais larga ali, né? E, bom, pessoal. Eu acho que se ele deixou a ponte um pouco mais larga, quer dizer que a gente vai ter um veículo maior no jogo, será? Não sei. Um caminhão, uma van, não sei, né? Possivelmente, né? Não sei. Mas tá aqui o rio, o gramado aqui também. Olha só como é que o jogo tá numa escuridão danada, cara. Agora sim, o jogo virou o jogo realista mesmo. Agora tá uma escuridão danada. No fundo a gente pode ver algum pouco do branco, né? Que no caso é igual da vida real, né? Conforme você vai andando à noite, tem um branco lá no fundo, né? Normal. Aqui temos uma imagem do pôr do sol, né? Como a gente já consegue ver, ele tá direto naquela ponte lá onde a gente vai pra... Lá pro armazém buscar entrega pra gente fazer e ganhar grana. Eu não sei se o lugar misterioso aí a gente vai conseguir andar nessa atualização ainda. Eu acho que não. Mas a gente já pode ver que muda até a textura da ponte. É a ponte muito bonita, né? Aqui a gente tem aqui esses guardrails. Eu acho que é assim que se fala. Top demais. Ainda tem a proteção da ponte. Temos o pôr do sol. Bonitão. Coisa que agora sim o jogo vai ficar mais bonito. E basicamente acho que é só, né, pessoal? É só essas imagens aqui mesmo, né? Só são essas cinco imagens aqui, né? E bom, pessoal. Até agora eu não percebi nada em si de duvidoso aqui que possa vir pro jogo, né? Não percebi muita coisa, né? Possivelmente a gente só vai saber se vai vir alguma coisa nova em questão de peça, de veículo assim, Quando o joado divulgar, beleza? Bom, galera. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo meio que curto, mas pra em si mostrar essas imagens aqui pra vocês. E, galera, até o próximo vídeo. É nóis. Tamo junto. E, galera, falou. Tchau, tchau. Tchau.